Oi gente, boa tarde, quase boa noite. Já fiz teste aqui rapidinho com Renata Amaral. Estou esperando a Renata chegar e as pessoas que vêm prestigiar o projeto Aula Aberta. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu ajeitar uma coisa aqui enquanto eu espero a Renata. Renata Amaral, boa tarde, boa noite, quase. Aqui em Belo Horizonte, anoitece daqui a pouco. Boa tarde, Multidix, que deve ser o Hércules. Tudo bem, gente? Deixa eu ver se a Renata já chegou aqui. Ainda não. Já chegou. Oi, Renata. Vou te chamar. Chamei, gente. Estou esperando a Renata aceitar. Aê! Ei, Renata, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Então vamos começar aqui. Aliás, primeiro eu quero te agradecer. Estou morrendo de saudade de você presencial. Das nossas aventuras aí de verdade, né? E agora, mas é uma alegria receber você aqui no Aula Aberta. O Aula Aberta está retomando. A gente parou em dezembro, fez uma pausa. Reestabeleceu a nossa parceria com a diretoria de pesquisa, aliás, com a diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário do Cefete. Significa fazer tudo de novo, entrar em edital, né? Você sabe, você faz muita extensão, né, Renata? Passa. Você conhece, conhece esses processos. E aí nós tivemos nosso apoio confirmado, reconfirmado. E aí estamos recomeçando e começando 2021 com uma convidada como você, que só pode trazer energia boa, alegria e um monte de trabalho, né? Porque você também gosta, né, do negócio. Como é, menina? Eu gosto. Assim, eu brinquei esses dias pra me acharar lá com a Alevia, né, Renata Moreira. Eu só tô fazendo uma exigência. Tem que ser com os atos. Tirando essa exigência. A tendência que essa tá ok. Pois é, então eu tô feliz na vida que eu tô aí no catálogo de afetos. Seu catálogo de afetos deve ser generoso, deve ser grandão. Aqui, ó, Renata Moreira falou aqui, ó. Ó, abriu com chave de ouro. Renata tá aí, ó. Muito legal. Renata, então assim, nós conversamos bastante, né, antes e colocamos um título cheio de sigla, né? Então, gente, a Renata, pra quem não conhece, a Renata é uma conhecida nossa aqui. Trabalhamos juntas na mesma instituição um tempo. Depois, Renata foi pro centro pedagógico da UFMG. E ela é professora do ensino fundamental. Mas atua também orientando pessoas que estão na formação de professores. Tem não sei quantos projetos de extensão. Já participei de várias coisas lá com ela. E a Renata tem um envolvimento, assim, essa coisa da BNCC, da implementação. Como é que isso tá acontecendo ou não tá, né, no fundamental, na experiência dela. E pensando também no PNLD, porque a Renata faz também umas coisas ligadas aos livros. Eu tenho a enorme alegria da Renata ser autora dos manuais que acompanham um livro infantil juvenil meu, que é o E-mail de Caminha. Renata não só trabalhou com ele várias vezes em sala de aula e não só com ele, com outros livros meus também. Mas Renata produziu material do professor, aliás, multimídia, assim, produziu impresso, vídeo, né, Renata? Um monte de coisa pra tentar atender, né, esses editais são complicados, cada vez mais exigentes, por um lado, mais restritivos também, em relação ao PNLD. Principalmente pensando nessa história misturada aí de PNLD literário, né, que antes era o PNBE e acabou sendo outra coisa. Então, Renata, eu queria te pedir pra contar a sua experiência pra nós. E, pessoal, enquanto a Renata conversa, eu vou anotando as perguntas de vocês, os comentários de vocês. A Carolina falou que é mãe de um aluno aqui, Renata, deixa eu te falar. Mãe do Miguel! Tem uma galera dando boa tarde, falando de você e tudo, mas a Carolina Brito Rocha é mãe do Miguel, é. Falou que é mãe do Miguel do CP, legal demais. Então, por favor, Renata, aborde aí os nossos assuntos. Pessoal, participem que eu vou anotando e passando as perguntas pra Renata. Então, boa tarde, Ana. Boa tarde pra todos vocês que estão aí participando com a gente. Ainda bem que a gente encontrou, a gente achou esse meio de reencontrar. Como a Ana sabe, e algumas pessoas que são próximas de mim, eu sou do mundo. Então, esse período de isolamento tem sido bastante complicado pra mim, por ter que ficar em casa, confinada. Eu tenho filho que é do grupo de risco, asmático. Então, assim, eu tô realmente em casa desde o ano passado. Hoje eu brinquei assim, nossa, vou colocar uma roupa de palestra pra poder dar uma inspirada. E aí, eu ia sair aqui prozeando com você, Ana, que é uma das minhas fotos aí de inspiração, né, nessa arena aí que a gente viu. E a nossa ideia foi falar um pouco sobre a BNCC, o PNLD e a sala de aula. Que, na verdade, na minha aula, eu inventaria a sala de aula, a BNCC e o PNLD. E aí, desde o ano passado, eu fiquei pensando em que eu ia falar aqui que seria significativo, né? E aí, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a minha formação, como eu comentei com você. Na verdade, sobre a interpretação que eu tinha sobre a minha formação. Então, vamos lá. Quando eu tinha uns 20 anos atrás, né, porque eu já passei com os 40, há 20 anos, eu estava fazendo cursos de letras aqui na PUC-Betro. E aí, eu, como toda jovem, entrei na faculdade desombrada com a liberdade, com o contexto e tal. E rapidamente fui encaminhada pra aquilo que a gente chama do campo da linguística. E aí, eu tive lá a Jane Quintiliano, o Milto Nascimento, como os meus inspiradores ali da época. E aí, eu me encaminhei pra linguística desde cedo, desde os primeiros períodos da graduação. E, portanto, eu tinha um outro professor, não sei se você chegou a conhecer, ele também, a dona PUC-Botente, o Berto Xavier. Que dava aula de literatura. Eu sei quem é. Declamando grandes poemas, assim. E aquilo, pra mim, era uma parte. Porque eu falei, gente, ele fazia tudo de cor. E ele fazia questão de mostrar esse poder, assim, na literatura. E ele sempre iniciava a aula declamando um poema. E aí, eu achava muito interessante aquilo. Embora eu era muito jovem, eu entendi, talvez equivocadamente, que eu precisava aderir a um time. Tipo, a flu, assim, né? Eu sou da linguística ou da literatura? E aí, eu acabei, aderindo mesmo. E aí, a minha trajetória é bem, bem concentrada no campo dos estudos linguísticos, né? Mas aí, lá na graduação, a literatura... É muito massa. Mas eu... O meu lance era a fruição com a literatura. E aí, eu vou na página verde, porque eu peguei o livro aqui, pra poder mostrar. Olha só, tem exatamente 20 anos que o Beiríssimo autografou esse livro pra mim. E aí, olha que louco. 20 anos. Eu tinha, então, o quê? 21, não é? 22. O primeiro livro que eu contei a minha vida. Minha primeira aquisição. Eu fui... Já contei isso com o Arthur também. Eu fui... No... Sempre um Pato. E... E o Sempre um Pato era com o Luiz Fernando Perício. No lançamento desse livro. Eu sou um santinho. No lançamento desse... Desse livro. E ele fez uma... Uma apresentação de jazz. Também. Uma apresentação de jazz. Sim. Mesmo que é... Tem vida longa aí. Que é maravilhoso do Afonso, né? E aí, eu tive o prazer de conseguir chegar perto do Luiz Fernando Perício. Que pra mim foi, assim, né? Sensacional. E ele autografou. E pra mim e tal. Mas o que me marcou é que foi a primeira vez que eu comprei um livro de literatura. Né? Então, assim, eu não tinha tido. Bem de família simples, assim. Eu sou a primeira que fiz faculdade na minha casa. E aí, como você já contou, eu, de você, acontece muito comigo. Eu sou a primeira doutora da família. Então, assim, esse caminho na educação não é caminho muito trilhado, assim, né? Na minha família. E aí, com vinte e poucos anos, eu fui comprar o primeiro livro de literatura. Mas eu era do time da linguística. E assim eu me entendi por um bom tempo. Quando foi, quando eu assumia as minhas primeiras turmas, eu ainda ficava meio naquela, né? De que ensinar, como ensinar, como que era isso e tal. Mas a minha, o meu site, assim, foi quando eu comei as minhas turmas no século. E aí, eu não só vi, como eu senti, que a literatura é parte central da minha vida. E que educar pelo poético, pra mim, pelo menos, tem muito mais significado e muito mais alcance. E aí, eu passei a atuar dessa forma, né? Então, assim, eu procuro desenvolver um trabalho pelo poético. Mas, esse ensino remoto, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito interessante com os quinto anos. E, verdade, a Renata estava nesse início, mesmo lá no setembro, lá no setembro. E aí, esse ano no ensino remoto, foi assim, um ano que são quase impossíveis pra gente atuar no ensino remoto com o quinto ano, né? Crianças, velhas, homens e anos. Mas, foi maravilhoso. Nós fizemos um trabalho que teve como espinha dorsal, a obra do Marquinhos Canna, ele lê o movimento do mundo. Propondo pras crianças essa reinvenção do mundo. E aí, fizemos uma abordagem ampla e depois, nós começamos a propor temas. E aí, cada tema, um professor ficava responsável, com alguns professores de formação, com o ACP, de desenvolver pastores. E aí, nessa divisão, eu fiquei com o tema do racismo, né? Da luta anti-racia. Estou se envolvendo um maravilhíssimo de leitura, de literatura, de autores e autoras negras, com personagens, protagonistas negras, com as crianças. E o trabalho foi bacana, porque eles apresentaram, as crianças apresentaram na UFMG Jovem, que é um evento, que é a UFMG promove já há muito tempo. E foi o terceiro quadrado. E como terceiro quadrado, no evento, os alunos que vieram até a UFMG, ganharam bolsas. Então, olha que legal. Os meninos da encarta, os meninos de renda mental, agora são pesquisadores registrados, sempre que é bolsistas. Forçam mais. Hoje, desde a questão do currículo lá, até a bolsa, ele tem como um doutorão, tem. E eles começaram a entrar nesse universo. E o que mais bacana é o tanto que as crianças são vivas, entusiasmadas, para poder aprender. Então, isso é muito bacana. E nós estamos desenvolvendo um trabalho agora, do lado desse trabalho que vai ser agora, de ver o potencial antirracista da nossa biblioteca escolar. Então, as crianças estão investigando o acervo, verificando o que nós tínhamos na nossa biblioteca escolar. E aí, nós vamos fazer o trabalho de verificar esse potencial antirracista da biblioteca e propor ações. Uma das ações que a gente está propondo, correlata a essa investigação, é de uma escrita de contos infantis antirracistas. E as crianças começaram a escrever já nesse ensino remoto. Então, pensa, para um ensino remoto, no quinto ano, eu nunca imaginei que fosse dar tantos frutos interessantes, né? E, de repente, por meio da literatura, a gente conseguiu desenvolver aí um trabalho muito significativo. Bom, aí, onde que entra... Eu posso falar muito? Pode, eu estou curiosa com o seguinte. Quantas turmas... Você está com turmas de que ano? Como que está? Então, essa turma que eu estou contando, contando para vocês, é o quinto ano. Aí, eu tenho duas turmas de quinto ano, com 23 alunos, cada duas turmas, então. E aí, normalmente, a gente segue... Quando eu estou com o pai, aí, eu estou com 21, no sexto ano, e depois, no sétimo ano. E aí, eu passo para uma outra professora. Então, eles estão no quinto ano, que é a minha turma na unidade baixa que eu sou lotada. Mas eu trabalho na unidade baixa. E está no ensino remoto desde quando? Nós estamos desde agosto como estudante. Tá. Nesse momento, nós estamos em três semanas de recesso. A gente retorna para o ano letivo de 2021, na hora de 8 de março. Tá. Então, eu vou pegar esses meninos para continuar o trabalho no sexto ano com eles. Então, aí, então, a sala de aula para mim é... Pinto no lixo, né? Estou ali, né? Que coisa mais rascosa que está na sala de aula. E mesmo em meio remoto, a gente conseguiu fazer um trabalho, um grupo de professores do quinto ano, os estudantes, as famílias, muitas que estão ali. Foi, assim, um trabalho muito bacana, muito primoroso, muito significativo, e que está vendendo aí muitas outras ações que vão acontecer aí no decorrer desse 2021. Bom, então, aí, assim, para mim, a sala de aula é o céu, né? Embora a gente sempre comenta assim, ah, para falar da educação, entra lá na sala com 40 alunos e tal. A gente não sabe dos problemas que existem. Aí, porque essa sala de aula de 40 alunos, de 50 anos com 40 alunos, concorda os alunos e as famílias, né? Então, assim, a gente só tem, num olhar, 25 alunos ali na minha frente, mas quantas famílias, né? Quantos pais, quantas mães, que a gente também acaba precisando atender a um diálogo constante para que a formação daquela criança possa ser de qualidade. Mas, então, com todas as questões que a gente sabe que tem, para mim, no meu lugar, a gente começa com as questões teóricas, com as questões, com as propostas, que eu acredito que todas têm o princípio de melhorar o processo, né? Eu não vou querer me bater a pensar assim, ah, não, a BNC e o PNRD, eles são frutos de uma ideologia que querem acabar com a educação. Eu parto do princípio que qualquer grupo de pessoas, técnicos, professores, que se deduzem aí sobre um documento, para que ele possa ser implementado na educação, eu me recuso a acreditar que não é, que não tenha um ponto positivo, que a pessoa, né, que aquele grupo não esteja querendo falar um bacana. Entretanto, a gente sabe das dificuldades que a gente tem em relação aí no país. E aí, a gente começa a encontrar os entradas. Então, por exemplo, a BNCC. O que é a BNCC? Um documento normativo, né, aí do governo federal, destinado a instituições públicas, privadas, do ensino infantil até o ensino mesmo. E é um documento único para todo o país. Um país como o nosso, de dimensões, assim, né, imensas, de uma diversidade grande, então é algo difícil de se colocar. Bom, mas o documento tem coisas interessantes. A ideia, o objetivo, é uma desativa, né, de garantir ali, digamos, o mínimo, a base que deve ser trabalhada ali ao longo da educação fundamental e média, né, da educação básica. A ideia é diminuir as desigualdades. Eu acredito nisso. Entretanto, a gente tem aí problemas. Porque quando você pega, por exemplo, a parte da base que fala sobre, por exemplo, gêneros digitais, eu confesso que eu desconheço muitos dos que estão ali. Que eu não tenho nem conhecimento para trabalhar com aqueles gêneros, não tenho conhecimento, não tenho equipamento para gravar aquilo. A escola que eu trabalho, muito menos, né, e olha que eu estou falando de uma escola dentro de uma universidade. Então, eu fico pensando, será mesmo que não tem uma certa utopia aí por trás desse documento, né? Porque até que ponto que é possível desenvolver todas aquelas competências, todas aquelas habilidades propostas, né, daquela forma como está disposto ali, com a realidade que a gente tem hoje de escola pública. Eu vou até fazer um parênteses. Nós estamos em um momento muito crítico aí. Eu tenho que pressionar muito para o retorno presencial das aulas. Eu também estou. Só que a pressão anterior precisa ser vacinar esse público, né? Vacinar o professor, vacinar aluno, vacinar técnico, para a gente poder voltar. E eu não tenho uma hora de voltar, né? Entretanto, não dá para voltar sem vacina. Porque aí, eu ainda brinco assim. Eu tenho uma hora de voltar, morto na rua, morto na rua, morto na rua, morto na rua, morto na rua. Então, primeiro, é a vida. Então, a gente precisa de vacina. E aí, a gente tem várias manifestações, várias delas, médicos, estudiados, inclusive, falando sobre esse retorno. E aí, eu tenho uma escola muito boa, né? Um parque bacana, etc. A gente não tem como sonho de fazer, né? De lidar com todos aqueles protocolos. Então, assim, a gente está falando de coisas mínimas. Eu não tenho um pia para os filhos todos lavarem a mão como é necessário. Aí, você pensa, imagina daí. Será que eu penso aí? Eu não tenho um pia para os filhos. Eu não tenho um pia para os filhos. Eu não tenho um pia para os filhos. Só um pia para os filhos. Gente, só um pia para os filhos. Resolveu a parecida. Mais na pandemia, como diz Renata Moreira aí. Olha a chantagem. Olha a chantagem. Mas também, se é porque o pai é um bom ajudante. Então, o pai está aí, o pai vai ajudar. Então, o que acontece? Eu tenho que falar com o CPI, por exemplo, né? A gente tem dificuldade lá. Estruturado, por exemplo, tem pia. Fazem rápido, os meninos lavarem a mão. Imagina para o trabalho com essas questões tecnológicas todas que a BNCC faz. O Renata, chama o Juninho aí. Apresenta ele para o pessoal aí. Nós estamos só escutando a voz. Ele está pelado. Na mangueira aqui. Aí não dá, mãe. A gente vai dando o que pode, né? Assim, a mangueira, a água. Vai que vai. Agora você tem que fazer. Mas então, assim, se a gente tem dificuldade estrutural, né? Assim, imagina para um trabalho com essa proposta, por exemplo, com os gêneros digitais. Será que ele se apoia em todo o país, né? Os professores dão conta. As escolas têm estrutura para tudo isso? Eu acho que a estrutura é complicadíssima. As pessoas têm pouquíssimo. Estou falando as pessoas geral, né? As pessoas que não estão envolvidas em escola. Elas falam de longe, né? Elas falam, assim, com um olho de cliente. Tem gente que nunca entrou na escola. Deixa o filho na porta e de lá para dentro, né? Quando a escola chama para uma reunião anual, a pessoa acha ruim. Aí, é... Então, assim, eu fico pensando nessas pessoas que agora querem dizer o que a escola tem que fazer. Mas, quando eu vejo propaganda na TV falando, ou nos jornais, né? Falando dos protocolos de segurança, eu fico rindo. Eu fico rindo porque é praticamente um delírio. É um delírio. Porque é o seguinte, eles falam coisas, e não só no aspecto da infra, espaço, por exemplo. Porque você tem que espaçar as pessoas. E lá no Cefete, por exemplo, a gente tem salas de aula com 30, 40, que eles ficam um colado no outro. É até uma coisa, assim, meio... É muito desconfortável. Eles ficam bem colados a ponto de um ter que pedir para o outro chegar para frente. Sabe quando a carteira fica tão juntinha? Que a gente fica dando aula num corredorzinho, né? Então, é uma situação bem desconfortável que a gente aceita. É uma situação desconfortável da vida da gente, laboral. E a gente passa por ela. E vai passando por ela. Aí, numa situação dessa que tem que ter, não sei quanto, um metro e meio, dois, para cada um. Eu fico rindo, porque é impossível. Não tem esse espaço no prédio da escola. E as outras coisas são a própria situação social. O que é legal? O que é legal que o menino de 8 anos, 10, ele vai para a escola muito por causa dos amigos e tal. Não é, ah, eu estou doido para estudar física e matemática, né? Ele vai porque ele quer. Ele tem que ir. É obrigado a ir. E quer encontrar. E tal do socializar, né? E aí, os protocolos... Outro dia eu vi no jornal, acho que foi ontem. O protocolo incluía o seguinte. Lanchar na hora do recreio. Lanchar dentro da sala. Não pode sair da sala para lanchar. E não falar enquanto lancha. O cara, não é por nada, não. Mas isso, para mim, é tipo assim... É. É tenebroso. É tenebroso. A coisa mais legalzinha da escola é o que está proibido. É, exatamente. Exatamente. Não, e assim, eu estava ouvindo esses dias um vídeo daquele humorista, Diogo, que faz o professor. E ele fala assim, gente... Ele fala Márcia, né? Ele conversa com uma Márcia. É, é, é. Mas Márcia, uma criança sozinha, ela já é uma aglomeração? Como? É, eu vi. É, eu vi. Ele fala assim, eu quase tenho 30 anos que eu falo pra eles não aglomerar. Eu morri de rir. Tem 30 anos que eu falo pra eles não aglomerar. Então, acho que a maioria das pessoas não tem a menor noção de qual é a estrutura da escola, o que que é aquilo, o que que é o seu trabalho, né? Você ali com 20 meninos, 30 meninos, todos da mesma idade, todos parecidos de alguma maneira, né? Deixa eu dar um recado. A Renata Moreira tá dizendo aqui, nos pronunciamentos sobre retorno tem de tudo. Médico, diretor, político, mas não tem professor. Exatamente. É mais, eu também, eu tava pensando nisso hoje, Renata Moreira. É, é mais uma, é mais um indício do menosprezo, né, pelo professor, né? A gente não é ouvido hora nenhuma, nem quando estão colocando a nossa saúde em risco. É, então a Carolina tá falando aqui, é, realmente as crianças não tem noção de distanciamento. Nem adulto tem, gente, nem adulto. Olha o que que tá acontecendo aí, você liga o jornal, tem festa na laje todo dia. Essa coisa do distanciamento é muito difícil pra criança mais ainda. Mas ok, vamos supor que seja possível fazer tipo uma jaula e colocar todo mundo lá, cada um num canto e sei lá como. É, não interessa porque não tem milagre, né? Se tem um vírus que é propagado, se é transmitido como é, né, pelo ar e pela saliva e pela suspensão no ar, não tem milagre, vai transmitir, né? Não tem, a conta é essa. É, a Ângela, gente, tem uma Ângela aqui, Ângela Vasque, a Ângela Vasconcelos. Ela é uma das, das nossas monitoras, estagiárias do aula aberta. Então aqui também já quero agradecer a Carolina, a Marcília e a Alícia. Elas fazem parte do projeto e estão avisando aqui que tem um formulário de inscrição se alguém precisar de certificado dessa palestra, tá, gente? A gente emite certificado com a carga horária, dá uma hora, né, de palestra. E é só clicar aí e ir pro formulário e preencher principalmente com o e-mail correto, que a gente manda por e-mail, tá? A gente sabe que nesse um ano de isolamento, de pandemia, sem aula, a gente teve que continuar trabalhando e continuar remitindo e continuar fomentando a educação e a formação das pessoas. É outra coisa que eu acho insuportável, Renata, é volta às aulas. Eu estou trabalhando desde sempre. Então quando fala isso, me atinge diretamente como se eu tivesse, como se eu não estivesse trabalhando, né? É, e muitas vezes dobrado, né? Porque como é uma experiência nova pra gente, pros alunos, pras famílias, como é que o mundo todo. Mas nesse contexto, eu senti que assim, o trabalho triplicou. Assim, o tempo que eu tinha com os meus filhos, por exemplo, hoje eu não tenho tido, né? Então assim, vejo eles reclamarem o tempo inteiro. Mãe, você não vem, então... Então assim, é bem complicado. E isso que a gente está vendo, né? Embora não é o foco dessa conversa agora, mas isso tem muito... ... com esses documentos que são, né? ...critos e construídos. Por quê? Acaba sendo escrito em prol de um ideal, assim. É claro que seria muito bonito se a gente conseguisse dar conta, né? De desenvolver, com os alunos, trabalhar e desenvolver todas as competências, pedigas e gerais, da base. E também administrar de todas. Só que não é possível no país todo. Então assim, dizer que vai minimizar as desigualdades, isso é uma valesa. Porque, na verdade, vira uma pressão sobre o professor, que às vezes não tem o domínio das tecnologias, porque não tem essa formação, né? E tem dificuldade, às vezes, de ter acesso. E fica uma coisa praticada. Porque, por exemplo, no que diz respeito à abordagem por competência e habilidade, eu até entendo e acho que é possível. Existem outras formas, mas acho que é possível. Lá no Céu também a gente trabalha por habilidades e acho que é uma forma de organizar e de ver qual que é a finalidade do trabalho ali, de uma forma mais... Utilizando aí uma teoria por trás disso e a coisa ficar mais clara. Então a gente trabalha com tais competências, com tais habilidades e tal. A questão é, na base, essa utopia, que ela não atinge mesmo, não alcança mesmo. Todas as pessoas, os estudantes, as pessoas, e também, por ser um documento normativo, eu vou dizer que muitas pessoas estão ali, poderia ter indicações biológicas. E não tem, né? Porque, na verdade, não é fácil a gente construir uma metodologia para implementar a BCC. E ficou a responsabilidade de cada escola. Porque o documento em si não traz uma metodologia, né? Ele traz lá as competências, as habilidades e aí, né, os despejamentos disso aí que devem ser desenvolvidos ao longo da educação básica. Mas, como isso vai ser feito, fica a cargo de cada escola. Então, se é algo inovador, né, que um avanço aí nos outros documentos que tinham, era importante que tivesse também indicações metodológicas, indicações, né, para que as escolas pudessem refletir ali com o seu grupo de professores e técnicos e buscar, verificar qual a melhor forma. Gente, espera aí que a Renata deu uma travadinha. Renata, pode voltar que eu te chamo aqui de novo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Clécio, né? Clécio, querido, um dos nossos participantes do ano passado, Clécio, a ausência de metodologia é algo muito sério, mas dizem que tal aspecto deve ser desenvolvido por cada rede de ensino. Pois é, exige uma grande organização, né, Clécio? A Marcília está dizendo aqui para vocês visitarem o canal do Aula Aberta no YouTube, que tem todos os vídeos do ano passado, tudo que aconteceu no ano passado está lá. É o nosso arquivo, nosso repositório, nosso acervo. Tem um monte de gente legal lá, inclusive o Clécio. É só visitar e assistir esse vídeo de hoje também, vai para lá daqui a pouco. Pessoal, é um formulário que está aqui correndo assim, a Ângela e a Carol estão postando. Vai cantar? Eu estou abandonando, né? A Alice aí também, a Alice é a primeira, né? Gente, se vocês estiverem com problema aí de clicar, copia esse endereço, vê se funciona. Renato, estou te mandando aqui o convite. Vê se funciona copiando, gente. Clica nele e... Aí, Renato, voltamos. Ei, ei, ei. O pessoal estava querendo que eu cantasse, você me salvou aqui. Porque às vezes quando falha, assim, eu começo a cantar e aí o povo começou a pedir... Você me salvou, fui salva pelo gombo. Deixa eu te falar o que o Clécio falou enquanto você caiu aí. Ele falou que a ausência de metodologia na BNCC é algo muito sério, mas eles dizem que esse aspecto deve se desenvolver por cada rede de ensino, né? Municipal, estadual, federal. Aí eu comentei com ele aqui que exige uma organização muito grande, né? Pra gente fazer isso. E não é só... Além da organização, a competência das pessoas envolvidas, né? Porque, assim, não é só uma questão de português, de matemática, é uma questão de gestão, né? Então, assim, até que ponto que... Junta lá o CFS, o gerente pelos professores. Por que a gente faz isso? A gente tem que essa normal de gestão é uma questão que deveria ter pelo menos implicações do ponto de vista para a gente poder pensar. Ou então devia ter um... Assim, eu até gosto da ideia de um documento desse tamanho, com essa complexidade, para servir para um país que é quase um continente. Eu acho que ele tem que ser genérico mesmo. Eu não gosto nem quando ele começa a cair um monte de lista de gênero lá. Eu acho que nem devia citar. Não devia citar nada. Ficar falando assim... São exemplos apenas, mas a gente sabe que vira praticamente um gabarito. Aí está escrito lá assim... Gênero digital. Por exemplo, sei lá, meme, e-mail e não sei o quê. Aí todo mundo dando a trabalhar com meme e e-mail. Não tem nada a ver. Aquilo é para ser um exemplo, mas acaba virando uma coisa fica restrito também, né? Então, eu até acho que não devia citar listinha de nada. Mas eu acho que tinha que ter tipo uns anexos, assim, sabe? Uns documentos... Vamos imaginar assim... Uns documentos orbitais que dessem... Então, por exemplo, vamos falar de métodos, né? O que é possível? Vamos falar de gêneros discursivos. O que é possível? Mas uns documentos que fossem nesse sentido, né? Eu vou chutar aqui, tá, gente? Num esquema... Mas documentos não... Vamos chamar assim, documentos inspiradores. E não, assim, normalizadores, normatizadores, nem orientadores, para não virar uma camisa de força, né? Mas uns documentos que ajudassem a entender e dessem opções, né? Porque aí os grupos que estão mais... que vão conseguir fazer vão poder ser criativos em cima daquilo e não vão ficar amarrados, né? E os grupos que têm mais dificuldade vão ter onde se inspirar, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu acredito que... E aí, a outra questão seria o PNLD, né? E aí a gente vê hoje, logo no final da tarde, eu vou vendo aí o Vicente, seu colega lá do Cefete, Vicente Carreira, que tinha acabado de divulgar lá no Facebook que ele havia assinado uma carta do pessoal lá da Unifesp, sabe? Sim, sim. E são, como eu disse você, usando bem a sua palavra, em função da treta do PNLD de 2023, né? Que aí é o didático. E aí, a gente tem uma tentativa de sexear aí o que que faz e onde, né? E aí há uma manifestação. Então, quer dizer, aí usando a mesma expressão que o Vicente usou. Gente, a gente tem sossego pra trabalhar. É uma falta de sossego. A gente precisa ficar atento o tempo inteiro no que que tá sendo feito no documento, tem que ler o documento. Se acorda de manhã, você tem que entrar no dobro. Não vai fazer mais nada, não. Você tem que deixar uns dois, duas horas ali que você vê o que que tá... Não, eu vou te contar o que que eu faço pra sobreviver. O meu celular não entra no meu quarto, né? Meu celular, ele só fica no escritório. Há muitos anos. O celular, pra mim, é tipo uma tornozeleira eletrônica. Então, ele fica aqui no escritório. Eu tomo café antes pra depois entrar no escritório e olhar o celular. Se eu fizer o contrário, eu não tomo café. É. Eu simplesmente não tomo café. Porque é tanta notícia, tanta coisa, tanta coisa pra você saber. tanto, né? Você já abre os grupos ali da escola, dos colegas. Todo dia tem uma coisa lá. Normalmente é uma notícia ruim, né? Normalmente é uma notícia ruim. E aí, eu tava lendo sobre isso porque, na verdade, quando a gente colocou aí a questão da aula de aula, da BNCC e do PNVD, a minha experiência com o PNVD é com o literário, né? Que desde 2018 eu venho participando aí muito em são dessa contribuição que eu tenho dada aí pros manuais litados e, inclusive, aí pros seus grandes livros aí. E aí, eu li essa carta rapidamente que o Vicente tinha postado e até inclusive numa campanha aí pra que todo mundo leia a carta e assim o manifesto, né? Em função dessa questão restritiva aí dos modos de ensinar a ler e a escrever vinculados lá ao capítulo de tradução. Tava até, inclusive, lá no Facebook do Vicente que vale a pena ler lá e, né, em posição a que concordam e assinar o manifesto. No caso do PNVD literário, a 3D é maior do que no sentido que, assim, é a literatura, né, gente? Aí eu fico pensando, nossa, mãe, já é tão importante esse trabalho com literatura na escola que vai desde a concepção de que tem que ensinar pro menino a história da literatura ou as escolas literárias e ainda tem os entraves que os editais colocam. E aí, no que se respeita aos editais dos literários, eu tenho algumas observações. Uma delas é que é o seguinte, vira uma guerra entre as editoras de grande e pequeno porte. Gente, não tem comparação. Você pega uma grande editora e pega uma editora de pequeno, de porte, é desleal à disputa. Então, começa daí. Tanto no que diz respeito ao tempo mesmo de deseditar, no que se estabelece pro livro, como que tem que ser, por onde tem que passar. Então, por exemplo, esses manuais que eles solicitam agora pra cada livro, porque cada livro literário que a editora escreve, ela precisa escrever junto com esse livro literário um manual de acordo ao professor que trabalha com aquela obra. E esse manual é um outro livro que tem ESPN e tudo. É uma obra independente. Então, são duas obras que a editora precisa lançar a mão. E isso, obviamente, tem um custo. E a gente vê como que as editores correm atrás desse serviço pra poder cumprir o edital. Então, tem o lance mercadológico aí, que eu acho desleal com as editoras. Tem a questão de cumprir o edital. Então, o que eu sinto é assim, na grande maioria das vezes, não tem nenhuma editora preocupada com a qualidade desse manual, mas em cumprir o que está lá no edital. E a outra coisa é o que eu receio de que esse edital seja recebido com uma receita pra trabalhar literatura. Então, são três pontos que me embrulham o estômago aí, quando eu pego o edital do PNLB literário pra poder desenvolver algum trabalho. A questão dessa disputa das editoras, a questão dessa padronização do trabalho com a literatura, isso é terrível. Bom, e aí, no que se respeita ao edital dos literários, nós ainda temos uma outra questão dos livros didáticos, eu não tenho muito conhecimento, mas ainda há uma exigência de uma caracterização desse manual. Daí o meu receio de ser recebido pelos professores como uma receita. A gente já vem de tantas entradas, você vem aí dessa questão de tabula lúdica, você vem desse olhar sobre literatura e você ainda fornecer um manual para o professor, eu fico pensando até que ponto que isso é útil, isso é saudável, não é? Bom, e aí eu tive algumas experiências com esses manuais e o que eu fico pensando assim em última instância quando tem esses dias isso com a Renata Moreira aí, é de que é um ato político, na verdade. Quando eu assumo aí o manual para ele fazer, a minha alternativa é de diálogo com o professor, você mesma já viu aqui, né, com o que eu fiz com os seus livros, é uma alternativa de diálogo, então assim, eu me coloco como professora também com o meu senhor, né, os problemas, a minha condição e aí, nesse lugar que eu falo com esse outro professor que vai avaliar e que vai usar esse material depois em sua diáloga. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que eu tento arender aí a esses requisitos do edital em função, né, do editor, representatinho aí, tá entrando, escrevendo com o livro pra poder ser aprovado, não, mas de um modo que não limite, ou pelo menos que não limite tanto o trabalho com a literatura. E aí, pra fazer isso, eu parto desse posicionamento, né, de professor pra professor, de uma tentativa de diálogo e de uma tentativa de focalizar a fruição da literatura. é exigência do edital que seja abordada a questão, por exemplo, do gênero literário, né, que aí toca aí nas questões históricas das escolas e tal. E isso é feito, porque se não for feito, e é aquele lance, né, se não for feito, o livro não passa. Então, assim, é critério, tem checklist aí pra quem avalia. Ah, o manual contém a boagem sobre a história, sobre a história da obra, sobre a história literária, sobre o gênero literário. Então, precisa ter essas coisas. Mas, em contrapartida, eu busco desenvolver um trabalho, uma sugestão de trabalho aberta, né, e, assim, tentando discutir com o professor que vai usar essa questão de que a literatura é uma obra aberta, né, tanto pra ele quanto pro aluno, tanto pro que ela entrou. e que ali tem uma possibilidade de trabalho estruturada de acordo com o edital. E aí, eles usam aquela proposta de três momentos de leitura. Então, eles focalizam, e aí é muito engraçado que eles focalizam os professores de português numa primeira sessão de exigência e que aí esse trabalho dos professores de português é dividido em leitura, leitura, e depois uma outra sessão do manual, um outro capítulo, assim, que é transdisciplinar. Isso deixa pra gente muito claro, assim, pelo menos pra mim, é, esse momento do professor de português é assim, tem que trabalhar ali, narrador, personagem, tempo, faz, reza, aquela coisa tradicional, sabe? Então, é muito salário, porque tem o capítulo destinado ao trabalho transdisciplinar e entrega, assim, no edital. Então, por mais que que a gente tenta fazer, a coisa mais antes, é que nesse trabalho de língua portuguesa, a ideia que se dá no edital é de que tenha essa abordagem mais tradicional da literatura e tal. Mas, ainda assim, eu sempre busco partir do debate, né, do levantamento de hipóteses, hipóteses e depois das sensações que essa leitura trouxe, até a culminância aí da fruição da literatura e de uma ação no mundo. Eu tenho chamado assim, eu gosto que o aluno tenha a possibilidade de usar essa literatura álbum, né, que faça uma campanha, que faça uma releitura com uma peça de teatro, que isso possa movimentar a comunidade de escola. Então, enfim, é nesse sentido que eu tenho visto os editais e tentado contribuir de alguma forma para que o professor não receba esse manual como uma receita e sim como um convite para uma conversa e que, nessa conversa, ele tem possibilidades distribuídas ali para se trabalhar a literatura que conta, sim, com essa abordagem mais tradicional, né, dos elementos da narrativa, do gênero, literário e tal, mas que propõe muito mais, entendendo aí que essa obra literária é aberta e que ela possibilita e tem potencial para poder contribuir como uma especial na educação básica, como um cidadão mesmo, né? Então, assim, é possível fazer isso. E aí, eu tenho amado de que são, que é a fruição e a ação. Então, assim, é isso que eu tenho que tentar fazer, mas os editais têm cada vez mais buscado restringir essas possibilidades, sabe? E aí, como eu te disse, tem essa manifestação lá do pessoal da CUNESP, CUNESP, acho que é CUNESP, não é? Se eu não estou enganada, É, eu acho que... E também tem uma movimentação grande no que diz respeito aí ao próximo edital do literário, que é o infantil, Eu acho que é a UNIFESP, que é a Universidade Federal de São Paulo, que é a professora Cláudia Vóvio, que organizou a coisa e se espalhando aí para a gente assinar contra esse edital tão restritivo e mais, um edital que elimina umas coisas tão importantes, né? Exatamente, que na verdade, eu vou até abrir agora, é isso mesmo, é o edital desde 2023, está na página do Vicente aí, para poder o pessoal ler a tarde, para quem quiser, e vale a pena ler, assinar e contribuir aí, de uma certa forma, para que a gente continue evoluindo com esses processos de avaliação e de aquisição de livros para as nossas escolas, para os nossos alunos, e não que isso seja, tenha um retrocesso aí com o que a gente tem visto. O edital do PNL para Educação Infantil é o próximo agora, ele também traz coisas muito sérias, muito graves no que diz respeito à concepção do livro, né? Então, assim, se restringe mais, por exemplo, questões de cunho homofóbico, questões no que diz respeito às minorias, né? De respeito às minorias. Direitos humanos mesmo, né? Direitos humanos, então, isso foi tirado, tem sido muito discutido, a gente precisa mesmo discutir, porque qual é a qualidade desse livro que vai chegar para essas crianças, para esses jovens, né? Então, assim, a literatura pode ter esse potencial, né? De formar pessoas, cidadãos, conscientes, críticos, atuantes, no mundo, isso tem sim, né? Vai falando aí que eu vou pegar um livro aqui. A gente precisa que esse processo de avaliação do livro evolua, evolua para que esse material seja de qualidade, né? Para os nossos alunos. Então, é nesse sentido que eu tenho atuado aí, que eu tenho visto essa relação na sala de aula com a BNPT e com o PMT, né? A gente tem aí duas estruturas que a gente pode adaptar às nossas realidades, mas que precisa que o professor tenha tempo, né? Para se debruçar sobre esse documento. pegar no BNCC, por exemplo, de 500, 600 páginas e pedir para o professor que na próxima reunião de professor você venha sabendo sobre isso. Gente, qual é? Então, tem que ter uma formação para isso. Tem que ser uma formação séria de Estado também, né? Ó, Renata deu... Oi, Renata, peraí, falhou um pouquinho. Tem que ser uma formação séria de Estado também. O Estado não pode jogar o documento, porque a impressão que eu tenho às vezes é assim, sabe quando joga o jornal por cima do seu muro, assim? Joga o jornal, aí quem pegar, pegou, pode ser o cachorro, né? Pode ser o... Não é isso, né? Eu acho que as pontas da coisa ficam soltas. Então, assim, tá, tem o documento, é um esforço importante e tal, mas... E a... Vamos chamar, né? A qualificação, né? Que é uma coisa que muita rede não dá. Se o professor quiser parar para estudar, ele não consegue, né? Exatamente. Outra coisa é a organização interna da escola, quer dizer, um cara com 44 aulas semanais, 35 aulas semanais, ele não tem tempo para fazer mais nada. Então, ele não consegue, né? E, assim, e é engraçado que às vezes você, para muitos dos que estão aqui, a BMCC seja um documento conhecido, mas isso não é fato. Eu já conversei com professores que falam assim, que eles têm um documento de aula, ou então, eu já fiz um documento de aula, já fiz um documento e você falou, peraí, tem um documento de aula, então, precisa de formar isso, precisa de discutir aquilo que é. Então, a gente, a gente especial, ela está tem por isso, então, tem por força, né? Muitos profissionais até o CV, que não se lembra, não se lembra, não se lembra dele, deixaram, e houve uma discussão muito calorosa aí, em relação a uma questão psicológica que estavam por trás. Bom, mas, enfim, passado o fogo, o documento está aí. Então, o que a gente pode fazer com o documento, que tem, sim, uma prefeitura que tem, não tem problema, tem certeza, não tem problema, tem muitos, mas o que a gente pode fazer? Não tem problema, está falhando, está falhando um pouco. Espera aí. Vai. Ele está falhando sua voz, assim, né? É, engraçado, estou ouvindo um barulho, um chiado aqui, mas não é aqui em casa. Melhorou? É, eu não estou ouvindo, não, eu não estou ouvindo chiado, não. Alguém está ouvindo chiado aí, gente? Conta para nós aí. Não, mas agora, fala que eu acho engraçado, não é? É. Não, para mim não está chato, não. Agora eu vou te falar. Mas, então, ele está concluindo, é necessário deduzir sobre esses documentos todos, né? Desde a BNCC, que é um documento aí que noteia a construção dos currículos e as práticas pedagógicas nas escolas, até as próprias editais. Então, a gente tem que ter tempo para ler esse documento, a BNCC, esse documento, e resultar em uma prática pedagógica significativa. O que a gente vai fazer com a BNCC para que seja, para que a gente use ela de modo que seja uma prática pedagógica significativa? Qual que é o processo de escolha do livro que o PNLT didático ou literário vai trazer, vai propor para que a gente tenha aí a escolha de um material de qualidade, né? Não é ser que... Renata, a Lali, a Lali Dantas, eu acho que é assim que fala, né? A Lali, ela pergunta quem elabora esses editais? Comissões, né? São comissões, comissões que misturam técnicos e convidados do governo, né? O Vicente está falando aqui que a quase totalidade dos professores com quem ele conversou sobre a BNCC nunca leu o documento. Exato. Faz uma vaga ideia que trata de competências. É. É. Deixa eu mostrar aqui, gente, duas coisas. Primeiro, voltar a falar que quem precisar de certificado, tem um link rolando aí, ou você clica, se não der certo, copia, vai no formulário, preenche lá direitinho que a gente manda o certificado. Outra coisa, o aula aberta está recomeçando nesse 2021. A Renata é nossa inauguração com o pé direito e na semana que vem, já dia primeiro, nós vamos ter outro encontro aula aberta com a professora da Federal do Espírito Santo, Maria Amélia Dalvi, que faz um trabalho lindíssimo de formação de leitores. Ela tem um perfil aqui no Instagram super legal, que ela fica falando sobre leitura, sobre técnicas, sobre práticas, é muito bacana. Esse aqui, gente, eu fui ali pegar aquela hora, é o e-mail de Caminha, que é um livro de 2014, que eu produzi com base na Carta de Caminha, a gente estava falando dessa coisa de literatura aí, a Carta de Caminha está em tudo quanto é currículo, tudo quanto é ensino de literatura, parte, às vezes, da Carta de Caminha. Eu aprendi alguma coisa sobre a Carta de Caminha na escola, e eu ficava com isso na cabeça, então a gente fez uma adaptação muito divertida da Carta com as nossas tecnologias, com as coisas digitais. Só para começar, o Caminha sai lá de Portugal e tuíta, ele tuíta, partiu Índias. Então, a Renata é a autora do manual desse livro, de todo o aparato dele para o PNLD, é um livro que está no PNLD 2020, deve ter sido aí, foi escolhido por várias escolas, e muitos professores gostam de trabalhar com ele para aproximar os meninos da Carta, e a Renata é a autora de todo o aparato, impresso e vídeo e tudo que foi necessário para esse livro ir para o PNLD. E é a autora do próximo também que sai agora, que é uma mesma brincadeira, só que com Romeu e Julieta, né Renata, que a gente ainda está escondendo assim, nós não vimos o livro ainda. Agora, essas restrições de edital, eu acho que chega uma hora que elas são tão, eu não consigo muito entender, não é como eu raciocino, mas, acho que é uma experiência agora com o livro que é a brincadeira lá com Romeu e Julieta, e o edital, ele limita a forma dos livros, né, é uma compreensão de livro literário, é, é uma compreensão muito equivocada de livro literário, eu acho, mas eu consigo entender do lado econômico, mas para variar, é o lado econômico atrapalhando outras coisas, né, devia ter um jeito de conciliar. O lado econômico é o seguinte, eles limitam o projeto gráfico do livro, o livro não pode ter um monte de coisa, por exemplo, não tem orelha, né, e tem determinados formatos, são três formatos só diferentes que o livro pode ter em termos de tamanho mesmo, né, e isso desidrata os projetos gráficos mais interessantes. No caso do Romeu e Julieta, que não chama Romeu e Julieta, chama Romieta e Juliel, a gente tinha feito um projeto gráfico lindíssimo a partir dos muros da casa da Julieta lá em Verona, os muros mesmo, né, da casa. Só que para caber no PNLD, ele foi sendo desidratado, 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 chegou o esqueleto lá no, né, para o PNLD. Só o esqueleto do Romeu, e aí vai ter uma versão comercial, que é muito mais legal, e que não é a original também já, mas é uma versão comercial, e a versão PNLD, que só é imprensa se passar no PNLD. Agora, eu fiquei com uma sensação muito triste, porque o livro, ele é tudo, ele é a forma dele, né, ele é o projeto dele, ele é, não é o texto, é uma visão de texto literário, como texto, não como livro, né, como se qualquer conteúdo pudesse caber em qualquer lugar. Então, eles eliminam. É, e aí ficou muito esquisito, para mim, assim como autora, e eu tenho certeza que os designers também ficaram, são dois designers, né, o Marconi e o Marcelo Drummond, são espetaculares, ficaram também bem chateados com o que chegou, né, do livro, e acaba que, é falso também, porque o cara que, o menino que tiver acesso ao Romieta, do PNLD, ele vai ter acesso ao texto, mas não vai ter acesso à experiência toda, né, e aí você acaba não podendo, quando você vai fazer o manual, você não pode abordar certas coisas que tem na versão completa, né, você não pode falar, porque, é, mas o livro não tem aquelas características, se você quisesse falar, por exemplo, de paratexto, a orelha foi expulsa, o, né, assim, tem coisas que você não pode nem abordar, porque a versão do PNLD está, está cortada, né. É, e isso acontece com o manual também, então, por exemplo, o manual, ele não pode ter mais do que 40 páginas, então, quando você vai produzir, quando você recebe o manual, a primeira coisa que a gente recebe é assim, olha, você precisa produzir um manual de até 40 páginas, é aquele lance da redação da pessoa de 10 linhas, sabe, a gente escreve um texto aí, sobre as minhas férias em 10 linhas, é isso que eu sinto, porque, não dá para dimensionar esse número de páginas, eu tive a experiência essa semana de produzir um paratexto, do estudante, para ir junto com um clássico aí da literatura, aí eu estou escrevendo, 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 e de repente, eu falo assim, são só 10 páginas que podem ir, eu falei, tá, beleza, você precisa reduzir aquilo, né, porque, na verdade, precisa cumprir esse edital, e aí tem esse lado, não cumpre, a hora que passa lá no chefe, eu previ, ele não passa, e ele não chega nem a ser avaliado, então assim, são, são, o que é a quantidade de páginas, dicas? É, é, Renata, nós estamos chegando no fim aqui, antes que o Instagram caia, porque, dá uma hora, ele derruba a gente, ah, então assim, tem uma discussão super legal aqui, o Clécio explicando umas coisas, falando dessas comissões, a gente já teve mais chance de opinar, né, os pesquisadores, eu mesma participei de um monte de coisa do Enem, depois isso foi sumindo, né, é, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com essas coisas, e, gente, a força está lá na ponta, na sala de aula, é o que a gente faz com essas coisas, que, que é importante, Clécio falou um negócio muito legal aqui, Renata, ele falou, a academia tem mais criticado do que ajudado o professor a entender, eu acho que Renata é uma pessoa, eu, o Clécio, somos pessoas que estamos preocupadas em ajudar, e a, também porque eu sou professora do ensino médio também, Renata é da educação fundamental também, a gente é obrigada, é a nossa prática, a gente tem que saber o que vai fazer, eu acho que a nossa força rebelde, eu vou chamar de rebelde no sentido, assim, decolonial, assim, a nossa força é isso, o documento sai, mas quem vai fazer a coisa ficar legal, é o cara que está lá na ponta, né, é a gente, então é muito importante entender. E nesse sentido, uma coisa que eu achei muito bacana de produzir o manual do Caminha, do Caminha, é porque o manual partiu da vida, e fala tal, então, a gente trabalhou com os meninos, do nono ano, o livro, você teve lá, você pilotou ele, né, você pilotou ele, né. E assim, o interessante, não sei se você lembra, nós trabalhamos a carta de Caminha, trabalhamos o seu livro, meio de Caminha, e os meninos fizeram o selfie de Caminha, você lembra daqueles que mostram? Lembro, tinha o Facebook do Caminha, tinha o Facebook do Caminha, não, então nós temos lá, por exemplo, Caminha, no Facebook do Menino, Caminha do Clube, né, como eles viram, de 500 e tal. Então, ele partiu de uma prática, eu acho que aí tem uma contribuição mais interessante para dar, porque aí, a autora desse manual, no caso, até que eu, é a professora que usa o áudio, então, tem uma, toda uma contribuição maior para dar. E uma outra coisa que eu vejo, é que como a expectativa da editora, acaba ficando em cumprir o edital, não tem essa preocupação de ter um professor produzindo ele, muitas vezes, é o próprio autor que quer produzir, ou uma melhor, com a educação básica, que produz, e a gente vê que aí os meninais saem muito do chão da escola, né, ou vai muito pela linha tradicional das escolas, indignas literárias, ou é algo muito surreal, que não está adeitado ali no chão da escola. Não vai caber, né. E não tem a oportunidade de trabalhar os seus livros, mas a gente tem uma abertura grande de trabalhar com os meninos em sala de aula, e eu tive já a grata experiência de trabalhar algumas obras suas lá, e inclusive o menino, né, que deu origem aí no material. É sempre muito divertido, eu gosto muito, eu acabo visitando as escolas, né, depois. É, e o Lúcio, é a gente que precisa dar o ponto, né, dar a sala de aula. Eu quero te agradecer profundamente, lamento muito que a gente não possa desligar aqui e tomar o café, né, de verdade, e aqui no mesmo lugar, mas nós vamos conseguir daqui a um tempo vacinadinhas, né. De quem? É isso aí. Valeu, viu, Renato? E agradecer aqui as estagiárias do Aula Aberta, queridas, e todo mundo que tá aqui assistindo, teve uma galera legal aqui, vendo nosso vídeo, vai para o canal do YouTube agora, gente, quem quiser ir lá olhar depois, perdeu alguma parte, quer chamar um colega pra assistir, né, e tem o acervo todo do ano passado. Obrigada, Renato, beijão! beijo grande pra você! Muito obrigada! Até mais, gente! Eu que agradeço! Dia primeiro tem outro, hein, gente, legal demais também. Obrigada por abrir, viu, Renata? Pé direito aqui! Beijão! Tchau! 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 Tchau!